É aqui na academia onde Flávia gosta de passar a maior parte do tempo. Quando não está treinando, a educadora física e também modelo dá aulas e age à disposição. Mas nem sempre foi assim. Desde muito nova, Flávia sofria por causa do excesso de peso. Teve que aprender cedo a lidar com o preconceito. Desde pequenininha eu sempre fui gordinha, mais gordinha da família, gordinha da escola. Então isso era um motivo de zoação para todo mundo. Foi um motivo de me barra em quadro de esporte quando eu estava na adolescência. A questão emocional pesou muito na vida da Flávia. Desde o bullying na escola até ofensas de um ex-namorado. Ela acabou desencadeando uma série de problemas. Depressão, distúrbios alimentares como anorexia. De 124 quilos. Chegou a pesar apenas 50. Foi só quando a família e um outro namorado perceberam que ela estava passando, que as coisas começaram a melhorar. Ele me ajudou a, no caso, a enxergar que eu tinha jeito para ser educadora física, tinha jeito para ensinar, que eu já treinava, mas ajudava as pessoas também. E as pessoas usavam a minha história como inspiração e eu não sabia disso. Mas essa é uma daquelas baita histórias de superação. O namorado, que tanto ajudou Flávia, morreu há alguns anos. O Bach, mais uma vez, refletiu na vida da modelo. Depois disso, ela voltou a engordar. No começo de 2019, chegou a pesar 107 quilos. Mas, mais uma vez, sacudiu a poeira. Montou a própria academia e, em pouco mais de um ano, perdeu 40 quilos. A Flávia hoje está pesando 66 quilos, mas ainda não atingiu ali o foco dela. Ela quer até o final de agosto chegar aos 60 quilos. Mas, para isso, precisa de treino pesado, né, Flávia? Qual é o ritmo aí, todo dia? Todo dia, cinco vezes por semana, no mínimo. Duas horas de treino, musculação pesada e cardio, depois da musculação. Mas a dieta low carb, que eu costumo fazer também, todo dia, sem dia de lixo, sem sair da dieta. Hoje, Flávia conseguiu realizar o sonho de infância, que é trabalhar como modelo. Ela participa do primeiro concurso nacional, concorre à musa de um grande time de futebol. E ainda coleciona alguns trabalhos feitos para lojas de roupas. Para quem acompanha de perto essa luta, Flávia é um grande exemplo de determinação. Superação é exemplo e questão de não desistir da vida, independente do que aconteça. Diante de tantos desafios, Flávia mostrou que, com garra e ajuda das pessoas certas, tudo é possível. Tem dias que eu tenho vontade de voltar lá atrás, eu sinto nos dias que eu estava chorando, que eu estava sozinha. Eu falo assim, você vai conseguir, pode ficar calma, que vai dar tudo certo. Você vai chegar onde você quer, em vez que as pessoas digam que não.